O Diploma Superior é cada vez mais importante para você entrar no mercado de trabalho. A boa notícia é que a Anhanguera, uma das melhores universidades do país, também está aí na sua cidade. Recebi aqui uma pergunta referente à questão número 7. É a sua grande oportunidade de fazer um curso superior à distância por um preço super acessível. A partir de R$ 179, inscreva-se agora, 0800 703 5622 ou acesse o nosso site. Duas vezes por semana você assiste a aulas ao vivo via satélite com doutores, mestres e especialistas. E sempre, sempre com o apoio de professores no local. É só escolher seu curso, são todos autorizados pelo MEC. Aqui você tem tudo para ser um excelente profissional. Aproveite essa chance. Inscreva-se agora, 0800 703 5622 ou acesse o nosso site. Tem uma Anhanguera sempre perto de você. Universidade Anhanguera. Você bem preparado, você bem empregado.